Beleza galera, tudo tranquilo com vocês, quem fala é o Colibri E bem vindos a mais um vídeo de Team Fortress 2 galera Como vocês podem notar, jogando aqui no mapa Lakeside Final Que é um mapa de King of the Hill E hoje galera Já perceberam o que eu vou fazer né Eu vou simplesmente usar meu Stickjumper e o meu Ullapool Caber Pra sair desbravando a alma das pessoas, estourando elas E já deu pra vocês entenderem, vamos continuar Ah, não acredito E até agora não deu muito certo isso, viu Tá complicado, tá complicado aqui, mas Nós vamos simplesmente explodir as pessoas, porque Explodir as pessoas é legal Acho que a maioria de vocês deve concordar comigo Porque explodir as pessoas é muito bacana Não, não Ah Você tem sido explodido Ah, estou devidamente frustrado com as pessoas Porque quando eu tento matar um Sniper, vem um Piromancer Pra me atrapalhar meus planos Não, como assim? Ah, Scout, sério Ele vai me acertar O cara não me... Estamos prontos para mais ação egípcia Com cabos explosivos e granadas que não causam dano Do que é a sua cabeça? Ai, ai É muito difícil Tentar fazer o que eu estou fazendo Quando só tem Um trilhão de Scouts no outro time Eu tento voar e eu bato na parede Deixa eu tentar assista você Ação! Uma das coisas mais engraçadas de se ver enquanto você joga de um momento dessa maneira É ver como os scouts que tem um hatch pintado, eles acham que jogam melhor que os outros Tá engraçado isso É engraçado ver como o hit detection dos jogos da Valve estão ruins Você dá uma patada de ula pulkaber no cara E você explode, mas ele não morre Deu? Ah, pousa em cima de você Quem dera já se gumba Não, você não vai fazer Sai daqui, scout Você explodiu Eu vou atrapalhar até o final esse Dr. Wii porque ele é um cara muito babaca Eu acho que ele é um babaca porque ele fica me atrapalhando E aí? Caboo Ah, não, não, não Vem cá, Zyper Vem cá, eu estou aqui Mas você não percebe Você não consegue acertar um tiro em mim Ah, não acredito Ainda bem que tem mais partida ainda, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, 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 vamos Não há tempo para esperar Parem de me empurrar Por causa dela se a mesa me empurrarão Você não, você não sobreviveu ao meu Ulapu Kaber Que eu sou Ulapu Kaber Da desgraça Será que talvez alguém vai subir aqui? Não, eu preciso ir lá para a minha base Vamos lá para mais Ulação Kaber Ah, eu errei Não, vem cá, vem cá, vem cá Não, não, me jogaram de um lado para o outro Gira, gira a roleta da alegria Então vamos continuar aqui Colocar mais duas sticks E pular para a alegria Quer alguém aqui no ponto? Ah, tem snipers Ai, tem scouts Não, me deixou ir embora Ha Não, não, não Não, não Oi Oi Ha Ha Comprometido nós vamos trollar mais ainda Aquele doutor médico ali Se ele ainda estiver vivo, lógico Mas acho que tem alguém de gente viva ali Ui Ui Opa, meu querido I'm Invencible É tão legal ficar explodindo as pessoas Acho que é uma sensação tão boa Você só vê os pedaços Os copos dela voando Nossa, vão achar que eu sou um maníaco aqui Uou Oi Ai Ai, eu caí Droga Oi Demopan Ha Que cara mais bonita, hein Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant nós perdemos o control point Ô, caramba Toma aí É sério Demopan Fora ficar ficando chique por aqui Eu não Venha como um homem Me desafio Nossa, esse foi um timing perfeito Fiquei com inveja de mim mesmo Se você acha Que você pode enfrentar alguém de holapuque Você é um noob Pra não dizer outra coisa Não, como assim? Maldito hit detection O que leva alguém a colocar Batota Borderlands 2 no nick Sério retardamento mental, talvez Será que tem algum sniper por aqui? Vamos caçar Ainda bem que você é amiguinho Eu quero... Não, não tem ninguém pra eu Não, não tem você, tem você Não, não, não Não, 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 você vai ter que recargar Você vai ter que recargar Tem gente me chamando de ridículo Porque eu saio atirando Nas pessoas com o meu holapuque Por quê? Isso é um preconceito Eu sou um cara muito legal Vamos procurar por alguém que concorde com a minha opinião Aquele médico Cadê o médico? Você concorda Ainda escapei Ainda morri 50 segundos Nossa, acho que... Ah não, ia falar A gente tá ganhando Mas não, a gente tá perdendo Ele ia falar Nossa, a gente vai ganhar Não, a gente vai perder Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Senhor médico Senhor médico Não, não Tem um heavy ali Ele me viu Meu Deus Que susto Será que se eu colocar Duas sticks aqui Eu consigo Não, não, não Não, não Não, não Ah Mission accomplished Olha quem tá aqui no nosso time agora Vai lá batota Me mostra o que que é ser um batota Borderlands 2, cara Já sei Nossa, os caminhos já se... Já se dividiram Nossa, eu amo quando isso acontece Uhuhuhu Ai, não Vou morrer aqui Médico me cura Obrigado, médico Ai, ai Vamos tentar mais uma vez Eu quero pegar a vingança daquele cara Ele já tá me enchendo o saco Daqui a pouco eu vou ser dominado por ele Isso é uma coisa que eu não quero Então Não é você, mas conta Pra vocês verem como o Heat Detection de Team Fortress 2 É uma bossa absolutamente quadrada Ih Vamos nos lançar ali novamente Ó, ó, ó Você nunca percebeu que a morte poderia vir assim, né, cara? Acho que eles nunca notam Que pode ter um cara de Lapukever apenas esperando Eles Num canto Escondido Ai Nossa, que medo Eu pensei que tinha uma aceita deles ali Vem cá, vem cá Jogo de criança The Groot Keep Quero The Groot Keep É quase um fato comprovado Que o time dele só tem Heavy Não sei até fazer uma Matei um Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais duas Stick Bombs É o padrão Surpreenda-os com suas Stick Bombs Do inferno Nem é, aqui eu vou morrer Então Desculpa, senhores Mas eu tenho melhores a fazer isso Tipo Acharam Heavy E mataram Não morreu Nossa, se tivesse Goomba Estompa esse servidor, hein Você já estaria morto Você acabou a partida Bem na hora certa Nossa Explodiu, eu não vi Não sei se vocês notaram Mas olha onde nós estamos The Groot Keep Esse mapa vai ser Maravilhosamente ótimo Para a gente jogar Dessa maneira Eu tenho um Eu sou o destruidor Oi, você queria me encontrar? Você queria me encontrar? Mas eu Nossa, ele me matou Como assim? Quanto ele ficou de HP? Como assim? Como assim? Eu quero Calma aí Ah, agora não tem mais Stick Jump Agora é só assim Uh A rampa A gente dá uma paradinha aqui Ah Ah, pensei que era um sniper aqui Cadê os snipers? Where are the snipers? Vamos esperar Vamos esperar aqui Tem um subindo Tem um subindo ali Olha ali Não, é você, cara O que você está fazendo aqui? Não dá susto Nossa, eu acho que ele matou um spy Então vamos descer lá Nosso escudo está carregado Vamos ver quem vai vir Ai Eu quero aceitar Nossa Ah, isso foi engraçado Voando Olha ali Pequenas Pequenas criaturas Achando que Sua vida Irá durar mais do que Alguns segundos Enquanto eu estiver ativo Mas Não se engano Nossa Ai, ai Belo spy Cadê o ponto ali? Nossa 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 Isso sim é YOLO You won't live once Não Deixa eu acertar Uou Eu acho que eu morreu Ah, isso sim que é genuinamente engraçado Eu me sinto um pateta fazendo isso Mas é engraçado Trollar Os outros Venham, venham 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 Quando eu digo Venham, venham É simplesmente sensacional Você se sente um boss Olha só Calma aí Eu preciso carregar a charge Ah não Vem cá Você vai valer a pena Diz que ia valer a pena Happy Oi 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 Você quer ser meu amigo? Desculpa, cara Não era minha intenção Sinceramente Nossa Que belo fail Não, não Uou Vem cá Belo reach detection Você não vai morrer Você não vai morrer Ah, morreu Como era previsto Nossa Se fôssemos notar O quanto esse pai Está morto Ele está morto Isso nós notaríamos Se eu esperava Não, não Será que você está fazendo isso, cara? Nossa Você quase fez eu gastar Meu Meu Ula Pro cable, cara Não me assiste assim Novamente Bum Bum Não dá pegar o ponto Sério, na última hora Na única hora Que eu fico sozinho Aqui não dá pegar o ponto Não, não, não Não, não Minha em mim Não, minha Nossa Explodiram, cara Acho que muita gente Entrou na onda De pegar o Lapu Cable Nossa Sim Explodir Eu Morro Por incrível que pareça Só na minha brincadeira De Lapu Cable Eu já estou em segundo lugar No meu time No Deny Wow Wow Eu te ganho Eu te ganho Eu te ganho Eu te ganho Ip 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 Nossa Cara, eu voo Vem cá Ah Todos morreram Ah, eu fiquei em primeiro lugar Most valuable player Jogador mais importante Toca aí, cara Ah, era pra ter Era pra ter Era pra ter feito um high five Mas O Tef me trollou Nossa Isso sim Isso sim Que foi limpar o ponto Não vou morrer Ah, eu morri por um sniper Simplesmente Fantastionástico 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 Nossa Já atacava vocês Pensando que vocês eram Inimogos Ai Isso é tão divertido Só nessa partida Foram Foram mais de Sete pontos Isso é incrível 4 3 2 1 Uh Nossa 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 Quando eu digo Nossa É que é Ai Que eu levo um headshot É a única maneira De você pegar tantos kills Com uma batida só Quando você acha Pairos como esse Espertalhão aqui Nossa Levando Sendo mortos Não 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 Você não me viu Você não sabe Que eu sou aqui Você não sabe Isso Você se jogou Muito inteligente Nessa parte Nossa Oi Scout Opa Nós nos reencontramos Acho que não foi tão agradável Pra você Dessa vez Aparentemente Nós ganhamos mais uma partida Então acho que Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui De Team Fortress 2 Ah não Vou mais uma rodada Que dá tempo Olha o chat Alguém troca a faca De espinhão Espinhão Oi Uou Como ele não morreu Ai Uou Opa A gente aproveitou e subiu aqui Subiu Escadinha do Demoman Ah Heavy Você acha Você acha Você vai sobreviver Aqui Você morreu pra um local Um Lapu Kaber Fechado Você também Sniper Você também Vai morrer Pra um Lapu Kaber Aberto Não Tá cheio de Demoman Ali É pessoal Já foi essa rodada aqui também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram desses meus melhores momentos Jogando de Demopan Demo O Lapu Kaber Man No Nesses mapas aí que eu joguei Então você pode contribuir com a divulgação desse vídeo Por meio do seu joinha e também do seu favorito Se você quer ver mais vídeos como esse E propor outros desafios para mim Basta propor aí nos comentários Que eu estarei aí nos comentários de vocês E mais tarde acatando alguma das suas sugestões Beleza Então vamos fazer nossa última kill aqui De preferência um Zyper Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau